Saindo da marina, 10 e meia, demorou um pouco a sair, vai parar pra abaixar o cerco, viu Timbó, tá rolando uma rave ali, rolando uma rave lá rolando, desde onde tá rolando aquela rave ali. É, muito bem que eu chamava ali. Já Timbó, vai parar pra abastecer aqui. Pronto. 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 Aí Nilson, que eu não vi há muito tempo, tá aqui, ó Vamos ver aqui a seleção Vamos ver, anos 80 Anos 80, eu botei porque eu sei que Luba e Marcia gostam muito dos anos 80 Aí só botei anos 80 Ali é Nova Cruz, aquela cidadezinha ali Vamos passar lá perto, logo depois é a Praia Bela Aí vai dar uma abastecida agora